Olá, prevenção e cuidado coletivo. A Ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançou hoje em Brasília a Campanha Nacional de Combate à Tuberculose. Na ocasião, ela apresentou os dados epidemiológicos mais recentes e destacou a importância de intensificar esforços no combate à doença. Comércio exterior. Direto da China, o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou o retorno das importações da carne bovina brasileira pelo país. As vendas tinham sido suspensas depois da divulgação de um caso do mal da vaca louca. Com o risco de contaminação do rebanho descartado e o fim do embargo, quatro novas plantas frigoríficas do Brasil poderão exportar para o país asiático. Novo fôlego para a cultura. O presidente Lula anunciou ontem um decreto que facilita o fomento à cultura descentraliza os recursos e amplia a participação popular na gestão. O decreto foi assinado durante um encontro com artistas de diferentes segmentos ontem à noite no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais e bom final de semana! Siga com a gente no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, 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 no Rio de Janeiro. O que é isso?